Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4, jogando com a França E galera, é o seguinte, tá? Eu decidi que eu quero um pedaço da China E como eu quero um pedaço da China, tá? Como eu decidi isso, que eu quero um pedaço da China Eu preciso segurar o Japão, um tempo E pra segurar o Japão, eu vou começar a emprestar equipamento pra China, tá? Deixa eu mandar aqui, toma esse 1K aqui de equipamento inglês Toma, o que mais? E toma... Cadê o resto dos equipamentos? Acabou? E toma esse... E toma esse 5K Vou entregar aqui 5K de equipamento... Na verdade, um pouco mais, vai 10K de equipamento... De infantaria, tá? Mensal Vou entregar aqui 10K mensal pra eles Então isso aqui já vai ser 11K de equipamento de infantaria E já vai dar pra dar uma segurada no Japão lá Pronto, é isso E agora deixa meus caras realocarem Estou justificando guerras A China, obviamente, aceitou, né? Meu equipamento Deixa eu até ver quanto que a gente vai entregar lá Daqui 28 dias pra próxima entrega Então os caras tem que se segurar por 28 dias Daí vai chegar uma arremessada de equipamento lá pra eles Eu não sei se vai chegar de fato Porque eles vão precisar de comboios de comércio, tá? Então pode ser que os comboios sejam destruídos no meio do caminho Mas alguma coisa vai chegar lá pra eles E isso vai atrasar um pouquinho o Japão Tá? Eu preciso atrasar um pouquinho o Japão Basicamente isso Dar os estilindros aí estourados É, mandar... Mandar alguns... Não vou mandar baguete, entendeu? Pros caras Vamos mandar alguns estilindros aqui Vamos ver o que eles falam Eu não quero... Eu não quero... Eu não quero esse cara aqui Calma Não quero Tá? Não quero Eu tinha um plano Pra esses exércitos que estão aqui embaixo E eu confesso que eu não me lembro pra quê Eu realmente tinha um plano Tinha alguma coisa que eu deveria fazer com aqueles exércitos ali E eu não me lembro Cara, eu não me lembro Fugiu completamente, não sei Caramba, de fato fugiu I don't know Sei lá, não sei Não lembro Eu queria fazer alguma coisa com esses dois regimentos aqui Tá? Era até importante Mas eu não me lembro o quê Fugiu completamente, galera Que isso? Ok, whatever Ô... Você, não entre na facção do Reich alemão, tá? Alemanha reivindicou Memel Tá perto da guerra já? Estamos em janeiro de 39 É, tá perto da guerra Ah, eu preciso justificar a guerra em você Antes que você entre na... Na... Na fucking... No fucking eixo A ativa acabou O exército ainda tá navegando aqui, ó Os caras terminaram de chegar Eu vou ter um bom tempo aqui ainda Pra declarar essa guerra Tem que ter um de março Tá sossegado Tá? Vamos passar o carro nesses caras, galera Não vai dar nem graça Não vai dar nem graça Vocês vão ver Olha só Olha o Jap... Olha... Olha a China segurando Próxima entrega, quanto? 28 dias Já entreguei um pouco de equipamento lá pros caras Olha só Olha a China segurando os caras Ha, ha, ha Ei, Japãozinho Ha, ha, ha Ai, ai Poder do Stilingue neles, meus queridos Os exércitos terminaram de chegar aqui Porque eu não quero ninguém destruído, né? Aí Até quando de março que eu posso atacar? Até... 31 de março Tá ok O que é isso? Ganha estabilidade básica Tamo junto É nóis Fábricas já estão paradas Não tem mais o que fazer Vamos fazer mais fábricas aqui Fazer mais fábricas Paninha de comunicação É nóis Eu quero nível 3? Não Muito à frente do tempo Eu quero, na verdade Uma coisa... Ah Falta você Treinos dos dias Vamos pegar decoding Na verdade vamos pegar encoding Depois pegar decoding Isso vale a pena Os caras chegarem aqui Posicionarem Cavalaria tá chegando aqui também Maravilhoso Ok Estamos em 27 de fevereiro ainda Esses caras que já estão posicionados Quanto tempo pra terminar de justificar a guerra? Mais alguns dias Declaro essas duas guerras em conjunto E daí eu vou justificar Eu acho que na Itália Por enquanto Tá? Por enquanto Ainda não vou entrar na guerra no Japão Deixo o Japão sofrendo aí O Japão tá sussa Cara Pra que que eu precisava Desses dois regimentos? Tinha alguma coisa bem importante galera Não consigo pensar agora Vire com eles Mérico Eventualmente eu vou querer Declarar a guerra em você também Tenho 300k de manpower de novo Tá? Treinar mais divisões Enquanto isso Waka Ontem estava Assistindo a live do nada Parou Não carrega Perdi tudo What? Como é que é? Estilingue já estourado Para os caras É nóis Estilingue do bom Relaxa Ainda tem exércitos Viajando aqui Tem mais alguma coisa Vindo? Tem você Mais Tem mais algum? Alguém? Veio? Acho que não né Esse é o último Esse cara tá indo pra onde? Tá indo pra cima Ah eu não sei se eu vou esperar vocês não Vou esperar só essas cavalarias aqui E vou declarar minha guerra Ei vocês Tá? Eu quero Força de ataque? Maybe Na verdade deixa eu Dividir essa frota aqui no meio Pra dar uma força tarefa Esse cara é o que eu quero isso Perfeito Agora O outro cara Tá? Não quero aqui não Quero aqui Não, não, não Não faça isso Não, não, não Não, não Não, não Pare o que você tá fazendo Socorro Oh good god Eu quero Força de ataque também Aqui e aqui Que raios de Ah eu tenho um pouco conhecimento daqui Whatever Whatever Então é isso Só Patrulha esses lugares Tá ótimo Por enquanto Vai detonar meu Meu combustível né Então ok Cara por favor Saia daí Quanto tempo pra justificar Essa guerra aqui? Mais um dia Perfeito Ok 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 Declarar a guerra Nos dois lados galera Deixa eu ver aqui Um negócio Atenção Vem pra cá Branca esses caras aqui Eles costumam fazer What the fuck Não Não Nada disso Espera aí um pouquinho Pronto galera Consegui Brincar com os navios Tá Eu basicamente Vou proteger o canal Da mancha aqui Porque eu pretendo Atacar A Bélgica E eu não quero Invasões navais E eu vou proteger Esse canal E esse canal Aqui também Pra parar O transporte De coisas aqui Pra Espanha Basicamente isso Vamos declarar Nessas guerras Eu quero Declarar Essa guerra Deixa eu ativar As ordens Desses caras Eu vou ativar As ordens Desses caras Aqui também Vocês Eu não quero Que sejam Tão agressivos Assim Pode ser Um pouco Mais tranquilo Esses caras Aqui estão Agressivos Também Deixa eu mudar Porque aqui Eu vou gastar Um pouco de manpower Nessa entrada Aqui galera Basicamente Isso E aqui também Eu nem olhei Se esses exércitos Estão prontos Espero que estejam Ok Como que eu estou De equipamento Devendo muito Motorizado Equipamento de suporte E eu vou declarar Essa guerra aqui Junto também Você é o que? África do Sul África do Sul Está garantindo A Bélgica A África Do Sul Está garantindo A Bélgica What the fuck África do Sul What the fuck Pior que eles vão Pegar um Enorme território Meu aqui Whatever Whatever Vamos simplesmente Ganhar Desses caras Aqui de uma vez A África do Sul Realmente Entrou na guerra Agora eu preciso Pensar nas minhas Justificativas Quero eu Justificar na Itália Em 10 dias A resposta é sim A gente precisa Declarar essa guerra Vamos ganhar a guerra Da Bélgica Rapidinho O que você está fazendo? Empréstimo do Raik Alemão Vamos andar É isso aí Vamos andar Daí eu vou posicionar Esses exércitos Você se juntou Os aliados? Quem são os aliados? Quem são os aliados? Bélgica África do Sul E Nova Zelândia Bélgica África do Sul E Nova Zelândia Ok Um dos caras Que eu realmente Preciso Fabricar É esse cara aqui Ah lembrei Lembrei galera Lembrei aqui Que eu preciso Desse exército Eu preciso que ele Venha pra cá Inclusive você Me dê Todo o seu exército Pronto Eu preciso que ele Venha pra cá Eu vou fazer isso Porque quando eu declarar Guerra As Índias Aqui Eu vou precisar Que esses caras Tomem algum território Ali Pra que eu consiga Anexar as Índias Orientais Isso é a mais Pura verdade Ok Agora sim Controlado Bem sossegado O que é isso? Não Malásia Fica na sua Na sua Por favor Eventualmente Esses caras Vão cair Vamos vim pra cá Ebra isso aí Vai Logística 2 Maravilhoso Já que eu tenho Tudo de logística Agora Eu acho Que eu vou começar A pesquisar Coisas melhores Aqui Eu tenho Cruzadores Encoraçados Porta-aviões Vamos com um mais novo Porta-aviões aqui Porque eventualmente Nós vamos precisar Por enquanto Eu não vou colocar Nenhum caça Nem nada Aqui Os caras ganharem Aqui de uma vez Por todas Cara Um unidade Tá segurando Desse tanto Uau Como é que tá Na Espanha? Uou What the fuck How Como que esses caras Conseguiram isso Aqui Como que esses caras Conseguiram isso Fala sério Fala sério Acho que eu terminei De justificar Em você Né Deixa isso aqui Terminar também Por favor A gente já tá em abril Tem que prestar Muita atenção Na época Mano Toma isso aqui logo Capitula A Bélgica Come on Oh good god Vai Perfeito Finalmente Nós vamos reformar Nosso exército Galera E tirar aquele Debuff Terrible Mano Ok Bélgica Você não deveria Ter capitulado Thank you Tá E essa guerra aqui Não deveria ter acabado Não brinca Que eu vou ter que Capitular lá África do Sul Qualquer coisa do tipo Não Só um good god Eu acho que eu vou ter Não Eu não quero Ter que ir lá Você Esse exército Perfeito É Eu vou ter que ir lá Droga 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 Não Eu não quero Vou ter que capitular Tanto a África do Sul Quanto a Nova Zelândia Jesus Crap Olha essa África do Sul Fazendo a zoeira E o pior Vai ser a Nova Zelândia Hum Forever A gente faz isso Para se ferir Conseguiu se ferir De alguma forma Não veio nenhum Trait ainda Incrivelmente Isso aqui Tá indo mais lento Do que eu imaginava Você Vai lá Do Lee E pra Salamanca Você pode Vim pra Olivendo E aqui E aqui Alguma coisa Assim Por favor Sinão de Penei Ok Esses caras Já estão Cortando aqui Que é lindo Aqui tem um Bolsão lindo De se ver Também Linda De se ver Os caras tiveram Que se preocupar Ei Mano Vai lá Qual é o teu problema Acordo Você pode Subir Direto Só vai Nosso Manpower Incrivelmente Tá subindo Né galera Todas as divisões Para menos província E de brotar Ficou sem ninguém Para a Espanha Dominar Mais ou menos Isso mesmo Cara Calma Não vai Quero isso aí Logo Olha o problema Para de segurar Unidades Aqui Eu preciso Justificar contra a Itália Ah Eu preciso declarar em você Também Antes que eu esqueça Antes que eu esqueça Eu preciso declarar contra você Eu vou precisar Ativar essas ordens Aqui também Países baixos Se juntou aos aliados Cara Como que os aliados Existem né Como isso é possível Eu quero Ver o mapa Aqui De facções Como que os aliados Conseguem existir né Fala sério O pior vai ser Cara Eu nem sei se eu consigo Capitular isso aqui não Vou precisar Desses soldados Aqui pra isso Capitular a Espanha primeiro Daí eu venho Capitular a África E depois Aqueles caras lá Vai ter que ser isso Você por favor Venha pra Toledo Então pra Madrid Se você tá fazendo isso Venha pra Madrid direto Você vem pra cá Pra cá E pra Madrid Perfeito Vai cortar meu caminho aqui né Não corte por favor Desorientar E se juntaram Como nós esperávamos Você O que você tá fazendo Vindo pra cá Venha pra Valência Direto pra Cuenca E você Venha Direto pra Cuenca E esse cara Cuidado Vem pra cá Pra cá E pra cá Pronto Ok Captule esses caras Logo de uma vez Tá O Espanha Era pra você Captular já É Realmente Era pra você Captular a Espanha Tá Eu vou Começar a justificar Na Itália Agora Eu realmente Vou começar a justificar Na Itália Ok Espanha Você é nossa Como a todos os estados Não quero libertar ninguém Nem fantochar ninguém Nem fazer ninguém De satélite Marrocos Não Não quero isso aí pra mim Captulados com sucesso Deixa eu pegar Esse exército aqui Que é você né Vocês por favor Tá Se possível Venham fazer uma fronte Aqui Ah Isso aqui vai dar um trabalho E Façam isso Tá Só vai Deixa eu ver se vocês vão Pelo menos Atravessar Aqui Vão Ok Ah E agora E agora Que vem o problema O que você quer Enviar voluntários Nope Eu quero que vocês Venham pra cá Tentem rushar Até aqui Isso tá maravilhoso Ah Eu quero Esses caras estão lá em cima Ok Esses caras estão lá em cima Ok Eu quero que esses caras aqui Venham pra cá E vocês Rushem a bota Perfeito Além disso Além disso Eu quero que esses Oito regimentos Venham pra cá E vocês Rushem Nessa direção Na verdade Quero ataque normal Por favor Perfeito Ahn E por enquanto É isso Deixa eu olhar Uma coisa Eu não posso Subestimar Esses caras A Itália Ela tem muitas divisões Tá Mas Talvez eu chame O Tito Hitler Pra me dar uma mão I don't know Vamos ver Galera É o seguinte Vou encerrar Esse episódio Espero que tenham gostado Meu nome é o Aka Aquele abraço E até mais Tchau Tchau